Eu sinto falta do aconchego dos seus braços Daquele beijo doce que me mata de prazer Vai, saudade, vai E diz pra ele que eu não pude esquecer Leva pra longe essa dor de cotovelo Que bate no meu peito e não para de doer Eu passo a noite sem poder dormir direito Meu corpo não esquece o calor de suas mãos Corre, saudade, diz pra ele que o remédio Pra dor de cotovelo é amor no coração